Unidos por um mesmo ideal, carregamos o amor e a esperança. Um dia venceremos este mal, pois a ciência cada dia mais avança. Temos Parkinson, companheiro, mas com ele vamos brigar, com um garra vamos lutar. Temos Parkinson, companheiro, mas com ele vamos brigar, com um garra vamos lutar. Se a mão treme, temos festinação, lutamos procurando uma saída. Rigidez de chinesia, lentidão, nada impede de celebrar a vida. Temos Parkinson, companheiro, mas com ele vamos lutar. Música Marcha soldado, cabeça de papel, quem não marcha direito, vai preso no papel. O papel se encontrou, São Francisco tem um sinal. Agode, agode, agode a bandeira nacional. Marcha soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito, vai preso no papel. O papel se encontrou, São Francisco tem um sinal. Agode, agode, agode a bandeira nacional. Manhã, 멀ceu, aru... Música Amém. Nunca deixe de sonhar. Ao chegar a esse mundo, trazemos os olhos cheios de simplicidade e de uma alegria ingênua, contagiante. Nessa época de infância despreocupada e leve, quantos sonhos carregamos. A imaginação corre livre. Não há limites para a mente fértil. Tudo é possível. Mas crescemos. E a vida vai se encarregando de apagar um pouco do brilho dos nossos olhos. Ouvimos tantas vezes a palavra não, que aos poucos nos revestimos de uma cautela exagerada. Passamos a ter medo de ousar ir além, de transpor até mesmo pequenos limites. Devagar, muito lentamente, passamos a colocar cada vez mais freios na alma, a exercer autocensura, a matar a imaginação. Antes de sonhar, repreendemos a nós mesmos. Não vale a pena viver de forma tão metódica, com cada passo contado, com os sonhos reprimidos. A resposta é não. Não vale a pena sufocar os sonhos que podem ser a ponte para uma vida mais feliz e plena. Um sonhador é alguém que não se acomoda. Está sempre buscando algo de bom, de novo e diferente. O meu nome é Eduardo, sem os cinco ninhos. Gostaria muito de ganhar uma bota, queria-se ter um joelho aqui. Meu tio foi para a cidade comprar uma bota para mim, mas não achou o tamanho. Fiquei muito triste. O jeito é fazer a minha própria bota. Eu sou Elza, tenho sete anos, gostaria muito de ter uma boneca. Muito, muito mesmo. Mas meus pais não têm condição de comprar. Então, decidi plantar feijão para conseguir dinheiro para comprar a boneca. Infelizmente, veio até o estado e acabou tudo. Olho pela janela e vejo o papai chegando com o pacote na mão. Opa! Ele trouxe a minha boneca. É hoje. Dessa vez eu vou ganhar a minha boneca. Vou ao encontro dele. Não era a minha boneca. Que decepção. Era uma garrafa pertinga. Não faz mal. O ano que vem, ele deixa de beber e compra a minha boneca. Meu nome é Fátima. É um, dois, três, quatro, cinco, sete. Sete anos. Só que se mandaram eu colocar meus sapatinhos na janela, eu ia ganhar um presente. Só que veio a chuva muito forte. Mandei o meu sapatinho e pedi o presente. É um, dois, três, quatro, cinco, sete. É um, dois, três, quatro, cinco, sete. O café do chocolate, parabéns O tico-tico é radical Olho de peito e nariz de pica-pão Bordonezinha, na cozinha O café do chocolate, parabéns O tico-tico é radical Olho de peito e nariz de pica-pão O tico-tico é radical O tico-tico é radical Olho de peito e nariz de pica O tico-tico é radical O tico-tico é radical Olho de peito e nariz de pica-pão Eu só sei viver, quero te amar Azul é meu lado, branco é meu réu Mas minha eu quero te amar Alegre-se Maria, o Senhor está com você Minha alma engrandece Senhor e meu Espírito louva a ti, Deus meu Salvador Não tenha medo Maria, Deus está contente com você Você dará luz a um filho que vai chamá-lo de Jesus Faça-se em mim segundo a sua palavra O Espírito Santo virá sobre você O menino será chamado Santo e Filho de Deus Porque para Deus nada é impossível Minha alma engrandece Senhor e Filho de Deus Minha alma engrandece Senhor e Filho de Deus Azul é teu manto, branco é teu réu Mãezinha eu quero viver lá no céu Minha alma engrandece Senhor e Filho de Deus Mulha O que sempre é fácil falar de esperança? Como falar de esperança para um mundo discreto? O anúncio do nascimento do Messias pelos profetas foi marcado um orgulho da esperança. Cristo traz para o povo a esperança de um novo tempo. A esperança é ver a luz no meio das trevas e contemplar sim a missão. Falar de esperança é falar de Cristo. E nele, o desanimado e o pecador lhe contam o caminho em perdão. Ele levanta o cansado e dá força aos que não têm mais nenhuma energia. Não se pode falar de esperança sem falar de justiça, amor, perdão, bondade e graça. A esperança é a realidade, o amor de Deus garante. E neste novo ano afirmemos que alegamos de bom som, como Paulo fez. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança. É preciso que estivemos, estarmos unidos, numa verdadeira confraria, para trocarmos experiências pessoais recíprocas, humanas, a fim de que juntos possamos ajudar a ciência a descobrir a cura para o Parkinson. Que sejamos juntos e possamos dizer que o Parkinson, o Parkinson é uma doença do passado. A CIDADE NO BRASIL Música Não tenham medo. Não tenham medo. Estou aqui para trazer boas notícias a vocês. Nasceu o Salvador de vocês. Cristo é o Senhor. Vocês encontrarão uma criancinha alangedora. Música 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 Pedir e se vos dará, porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. Aquele que bate a porta, ela se abre. Isso é esperança. É o que nos mais falta, o que mais precisamos buscar. O Grupo Alegrarte surgiu da Iniciativa dos Associados da Associação Paranaense de Portadores de Particionismo. Eu sou um deles e sou o diretor de teatro desde 2010. A missão é valorizar a vida, levando alegria através da arte. Contar o porquê da história. Várias vezes as pessoas olhavam para mim e falavam, você está muito triste. E eu estava feliz. Isso me deixava muito triste, porque eu não estava triste. Era a máscara do parque, mas eu não sabia. Então, um dos objetivos do Grupo é trabalhar a alegria externa também. A missão é valorizar a vida através da alegria e através da arte. Os trabalhos com teatro, já apresentamos Mateus e Mateusa, ano passado. Trabalhamos com palácios e alegria. Que vocês podem ver no corredor, algum dia vão encontrar algum palhaço da alegria, como o doutor da alegria. Fazem graças correndo pelo corredor. E hoje apresentamos o nosso álcool de Natal. Acolhemos a todos, associados, familiares, voluntários, independente da idade, sexo, raça. Ou possível limitação que apenas você acha que tem. Nós não achamos que a limitação seja uma coisa para nós. Ninguém é limitado. Apenas é diferente e vai fazer alguma coisa diferente. Se você gostou, participe. Indique aos amigos. Se você não gostou, indique aos inimigos. Muito obrigado a todos. Agradecimentos. A Deus, a toda a equipe da PP, Sr. Magno, que sempre nos apoia e incentiva. A nossas famílias que suportavam a nossa ausência, nos apoiaram, nos ensaios. É algo muito prazeroso. Os amigos que estão aqui. A Dona Neuza, que vinha aqui, nós estávamos pegando fogo, ela com água gelada. Foi bem merecida a homenagem dela, de pastora, hoje. A Madalena, pelo montagem do figurino. A Francisco, pelo apoio na logística. Ao Gerson, pela fotografia, som e incentivo e votos. Ao Gustavo, que é um anjo. Filho de uma amiga minha, está aqui da anjo. Então, todo mundo pode participar. Será um prazer. A todos que fizeram acontecer. Pra você esquecer alguém, meu perdoe. E pra finalizar, a gente vai colocar o nosso hino. Do grupo Alegante. Junto com o remédio, a alegria, o teatro, é uma das melhores coisas pra cura. Se vocês vissem, com o entrevado, nós éramos e saímos do teatro todos animados. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Obrigado. Esse é o nosso hino, cada vez que vocês ouvirem, eu vou mandar a gente. E esperamos tê-los como atores, como as fontes das experiências, as experiências da pautinha, a experiência do sapatinho, são todas as coisas reais que a gente faz. A gente trabalha as nossas dores, mas principalmente as nossas alegrias e o nosso caô. Eu amo vocês.